Estamos prontos então pra jogar mais uma partida, essa aqui em equipe, última equipe sobrevivente É a corrida da morte, jovens, eu estou em choque Beleza, tudo certo? Então bora lá Death Run, a la corrida de la muerte Pera, ah, já entendi, começou aqui, ó, correndo Hum, saquei, quem chegar lá em cima primeiro provavelmente vai pegar uma arma boa Ai, ai, calma aqui, tem que tomar cuidado, não, não, não Uou! O time de lá tem arma, não! Não, Patrick! Puta, o Patrick joga bem, foi o primeiro a morrer Ai, caralho, calma, 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 já entendi, a galera está de sniper lá na frente Mano, a gente não, mano, o Patrick caiu, velho, que merda Caralho, mano, tem que descer daí, olha o killer lá atrás, killer não vacila, killer Calma, gente, vamos lá Ai, cacete, calma, calma Ai, meu Deus, eu estou com medo Vai alguém primeiro, vai na frente alguém Vai, mano, tem tempo, cacete, a gente precisa ir Nossa, consegui, tio Consegui, tio, fui aleatoriamente, calma Aqui eu estou coberto? Não sei Não! 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 Eu não sabia onde os caras estavam, parça Ai, que merda, tio Muito difícil, hein, mano Caralho, os caras mandaram ver, mano Caraca, foi treta, foi treta Mas foi divertido, parça Eu curti, ficou engraçado Não, killer Mano, é muito difícil Além dos caras estarem mandando bala em você O trajeto é muito difícil, mano Caraca, que brisa, tio Você é louco, cachoeira Muito treze, muito treze Oh, está um calor desgraçado, hein, mano Quem falou ali que está sonhando? Puta que pariu, está um calor desgraçado, parça Nossa, já era Caralho, essa foi tensa, hein, parceiro Foi tensa Mas calma que tem mais Vamos outra Mano É muito difícil Agora estou de sniper Sniper mó vida boa lá, parceiro Só tá, tá, tá Os loucos se fudendo lá na corrida, mano Olha o killer Ele fez merda Ele mandou no chat ali Fiz merda Fez mesmo, parceiro Porra, que difícil, cuzão Mas eu quero sniper Sniper vai ser da hora Esse mapa é bom É difícil, mas é bom Eu gosto Vai, bora Agora vai ser legal Time Foca, time Todo mundo em um só Mano, olha isso É muito difícil o bagulho E o pior Como a gente fez os primeiros A gente não sabia exatamente Onde os caras ficam cobertos ou não, né, velho Isso que é foda Beleza Estamos com um cocheio de tiro Ah, já sei o lugar O primeiro lugar que eles passam é ali, ó Eles têm que escalar ali, ó Ai, bosta Eu sou muito Puta que pariu Eu estou muito vesgo Ali, ele vai Sai, amião Meu Deus É sério mesmo, parceiro Caralho Peraí Olha os caras Mano, eles não têm que passar Eles já passaram? Acho que não Ai, boceta Calma É aqui, ó Não, eles já passaram Se pá Não passaram, não Deixa eu ver Essa etapa é muito difícil, mano Ah, é sério José Suado Caralho, parou Vai Porra Estou ao vivo no bagulho Mano, chato Ah, porra Aí, ó Bora Coelho da morte Então os brother começam lá embaixo A gente tem que ser muito rápido aqui Porque ali no começo já é uma merda Já Corri Sobe Vai Não, não, não Caralho, killer Seu puto Puta, dá pra voltar? Dá Tem uma escadinha Que eu estou ligado por aqui Tem uma escadinha É merda de subir nela Mas dá A galera parada Calma Subir Mano, é muito Ah, cacete Eu estou levando tiro Sério mesmo Fuck Cai, beleza O killer, mano O killer saiu disparada Né, velho Aqui o bagulho já Ah, caralho Que tiro lindo, tio Caraca Que merda Que merda Que merda Porra, o alquiler está mandando benzão, mano O alquiler está escondidinho ali O alquiler e o frango Essa parte é muito difícil Essa parte dos barril, mano É muito difícil, velho É muito treta Não dá Ai Vai, frango Vai, frango Boa, garoto Caraca, mano Sambou Vai, mano Calma Ó, agora está na etapa do cacto O cacto é difícil também pra cacete Ele tem que passar direitinho ali, mano Ah, ele parou pra comer Faz sentido Foi inteligente Inteligente Cadê a câmera externa do jogo Não, foi Voltou Vai, frango Puta que pariu Os caras explodindo o bagulho ali Boa Boa Explodir ali Foi bom pra ele Partiu Arrancada Bela, garoto Olha o frango sambando Olha o frango sambando A gente precisa ganhar pelo menos uma correndo Senão a gente está enfudido Porque os caras começaram atirando Frango Aí você tem que pular, velho Aí você tem que pular, parceiro Caraca, velho O frango está Ah Tinha um explosivo embaixo Cusão Tinha um explosivo embaixo Que merda Que merda, jovens Vamos lá Tem mais uma, meu time Mano, ó Isso aqui é injusto a gente não começar atirando Entendeu? Eu acho que é muito injusto Porque assim, os caras começaram atirando Então eles têm vantagem A gente começou a correr A gente está na desvantagem Entendeu? Então se a gente perder Já sabe, né? Já está justificado aqui, ó Deixa eu até Eu vou colocar isso aqui Mais pra cá Vai ficar maior, assim, ó Pra poder chorar mais Então tá Já avisei? Avisei Agora vamos voltar pro jogo Então beleza Bora Agora é hora do tiro Eu vou parar de vesgar Porque eu já conheço o percurso Tem a etapa de subir ali na caixa Tem a etapa do barril A etapa do barril eu achei ela mega difícil E vamos de novo Esperar o loading, né? A grande A deliciosa nuvem do GTA Essa nuvem que tanto amamos Que tanto temos carinho por ela Bora correr Pegar o negócio aqui rapidão Bora, partiu Boa Olha os caras caindo pro fogo ali Calma que tem mais um Oh, brother Tá avançadão ali, tio Ai, cacete Calma A etapa é aquela ali, mano Nossa, isso aqui é muito difícil Caraca Caralho Caralho Como é que ele saiu ali, tio É sério? De novo? Caralho Ó, o José Suado não aprende Ele vai ser banido do comando Eu tô falando muito sério Eu mesmo vou banir ele Eu mesmo Tipo, eu tô avisando já Antes que Ah, não, não sei o que Não, vou banir eu mesmo Mas dá pra ver o pezinho do cara ali, ó Espada dá pra acertar no pezinho dele Ali, ó Ai, cacete Não dá pra acertar, velho Que merda É muito rápido O malucão manda bem pra cacete também Calma Pra não atrapalhar o vídeo Eu acho que eu já sei como Já é Aqui eu consigo Ele não vai conseguir entrar na minha frente Bora Tô vendo o pezinho ali, ó Ganhamos Ah, leque Ganhamos Aí sim, porra Vencei uma rodada de sniper Bora A gente tem que ganhar uma De corrida A gente tem que ganhar uma Só uma correndo Só uma postando corrida com os caras, velho Desconcentrar Partiu Bora Agora, mano A gente tem que ganhar essa, galera Na real Não tem opção Mano A parte mais difícil é esse primeiro salto aqui Vai Boa Acertando aqui Bora Esse não Esse aqui, ó A gente precisava de uma arma na mão, velho Só pra poder Virar o personagem Recua 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 Ah, porra Mas não recua tanto Mula Puta, caralho Eu sou muito burro, tio Caralho Agora eu fudo Agora eu vou debatir aqui Até eu fazer um bico, velho Ai Cacete Cacete Vai, bora, killer Bola, killer Bola, killer Boa, garoto Ultrapassamos mais uma etapa Vai que é nós Trás da barraquinha de cachorro Os barris já caíram Beleza A galera do sniper ajudou agora Não Ah, que nervoso O O barril Eu subi no barril Eu perdi o controle do personagem, mano Que merda Cadê o killer? Vamos assistir o killer Salve aí pro frango Frango sambista Ah, caraca, tio Que merda Eu fui passar retão Eu subi no barril, parceiro Que merda Ah, o killer morreu também Sobrou o Patrick e o frango O frango é bom, mano Vamos seguir o frango mocorongo aí Vai, frangão Nossa, essa etapa do barril É muito filha da puta, tio Ó, o Patrick caiu também, cacete Vai, frango Vai, frango A gente vai ganhar, cacete Se passa eles ganharem Já era, né Frango, cuidado com essa porra Que explode, tio Vai, rushou Não Puta merda Não Não Boa, frangão Não fique enrolando Ah, caraca Foi muito quase, jovens Eu acho que acabou Perdemos Eu acho que não Mas eu acho que não só perdemos aqui Eu acho que perdemos Perdemos hardcoremente, né Deixa eu confirmar aqui, ó Deixa eu deixar o selo chola mais aqui, ó Acabou, acabou Já vi o pagamento Chola mais pra top Que é mais uma derrota É isso aí Se você gostou Não esquece Não, não é vídeo O que eu tô fazendo é live É isso aí, gente Vou pra próxima Aqui é nóis Tchau Tchau